Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Diário Planinalta e hoje para a gente falar sobre a coleção mais aguardada do ano. Ai, Thiago, mas eu não estou nem aí para essa coleção. É, eu estou falando de mim! A coleção mais aguardada do ano por mim e por muitos outros jogadores e jogadoras que são apaixonados por seu desalé. Se você for um desses, deixa nos comentários que eu quero saber quem também é fã de Senhor dos Anéis. A gente está tendo gradativamente novidades, anúncios, revelações sobre essa coleção que vai chegar em breve, muito em breve. Se eu não me engano, acho que em junho já teremos o pré-release e obviamente estarei lá na Epic Game para jogar o pré-release de Senhor dos Anéis. Coleção essa, que é uma coleção para o Modern, tá, família? Não vai valer no Standard, mas vai valer para o Modern, vai valer para o Legacy, vai valer para o Commander, mas para o Standard e para o Pioneer não, beleza? A não ser que eles reprintem cards que estejam já nessas coleções, né? Mas aí com uma arte diferente, uma arte do Senhor dos Anéis. Que vai ser bem legal se eles fizerem isso também, tá? Mas hoje vamos falar de uma mecânica que, olha só, eu achei esquisitíssima, não sei vocês, que é a mecânica do anel. A gente viu nas primeiras cartas que saíram que a gente vai ter uma mecânica de tentação do anel, portador do anel, e é sobre isso que a gente vai conversar rapidinho aqui hoje para vocês já irem digerindo aí essa novidade, porque eu acho que essa coleção vai trazer bastante coisa diferente para a gente poder ficar ligado e aí poder entender como jogar com essa coleção, tá? Então olha só, o anel chama, ele chama pelo seu senhor, que é o Sauron, a gente sabe. Ele quer dobrar a vontade dele. Diversas cartas têm habilidade que dizem o anel tenta você. E aqui a gente tem uma carta linda, né, que é uma das artes principais, se não me engano, acho que de Collector Boosters, do chamado do anel, com o Frodo segurando ali o anel. Eu acho que é o Frodo, só pode ser, talvez possa ser o Bilbo também, não sei. Custo 2, encantamento preto, né, no início da sua manutenção, o anel tenta você. Toda vez que você escolhe uma criatura como seu guardião do anel, você pode pagar dois pontos de vida, se fizer isso, compra um card. Beleza? Beleza. Na primeira vez que o anel tenta você durante o jogo, você recebe o emblema com o nome O Anel. Gente, emblemas são coisas normais, assim, são coisas bem comuns no Magic, e são coisas que não dá pra interagir. Então, por exemplo, o emblema de um Planeswalker diz que todas as suas criaturas ganham mais um, mais um. A partir do momento que aquele emblema tá em jogo, não tem como retirar aquele emblema de jogo. Ai, Thiago, mas se você resetar o jogo, tem. Beleza, nerdola. Deixa a gente falar aí sobre o Magic, assim, superficialmente, né? Vamos lá. Então, assim, por exemplo, quando você ganha, não só o emblema do Planeswalker, né, mas quando você entra na Masmorra, por exemplo, quando você ganha o Monarca, são coisas que você não interage diretamente com aquela carta. E é justamente o que é isso aqui, né? O anel. Você não tem uma carta que vai destrua o emblema do anel, sabe? Enfim, o que que acontece? Isso aqui eu achei meio esquisito, tá? Porque ele fala assim, há um card de ajuda impresso que vai ser mantido em sua zona de comando. Beleza, você tá falando de Commander, né? A zona de comando é do Commander. Mas se isso é uma coleção Modern, eu tenho uma zona de Commander no Modern? Olha, juízes de plantão me ajudem a explicar isso aí pra galera que tá assistindo, deixa nos comentários, porque eu particularmente não entendi muito bem isso aqui, não. Ou essa é uma habilidade só pra Commander? Enfim, eu acho que não. Mas vamos lá. Ele é um lembrete do que que o anel faz. O anel começa apenas com a primeira habilidade do topo, mas ganha outras habilidades, uma de cada vez, conforme ele tenta mais você, tá? Então tá aqui o token do anel, né? O token, entendeu? E ele tem quatro habilidades, então cada vez que ele tenta você, ele vai passando uma habilidade pra frente até chegar na última e depois não acontece mais nada. Tem aqui do outro lado a explicação. Conforme o anel tenta você, você recebe o emblema, caso não tenha um, caso não tenha um. Depois seu emblema ganha a próxima habilidade e você escolhe uma criatura que você controla para se tornar ou continuar sendo guardião. Então toda vez que você ganha, toda vez que o anel tenta você, você pode mudar de guardião ou manter a sua criatura. O anel pode tentar você, mesmo que você não tenha uma criatura. O anel ganha suas habilidades ordenadamente de cima pra baixo. Após ganhar uma habilidade, o anel manterá essa habilidade pelo restante do jogo. E cada vez que o anel tenta você, você deve escolher uma criatura, se controlar uma. E cada jogador pode ter apenas um emblema com o nome do anel e apenas um guardião do anel por vez. E aí, na primeira vez que ele é tentado, o guardião do anel, ele vira uma criatura lendária, né? E não pode ser bloqueado por criaturas com poder superior ao dele. Depois, toda vez que o seu guardião atacar, você compra uma carta e descarta uma carta. E aí depois, toda vez que o guardião do anel for bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura sacrifica ela no fim do combate. E por último, toda vez que o guardião causa dano de combate a um jogador, cada oponente perde 3 de vida. Bem legal, principalmente pro comander, né? Então, ele vem dizendo aqui, ó. Duas coisas acontecem quando o anel tenta você. Primeiro, você escolhe uma criatura. Primeiro, você escolhe a criatura pra se tornar o guardião. Se você já tiver, você pode manter ela ou escolher outra. Beleza. O guardião é uma nova designação. Isso não é um tipo de criatura ou habilidade. A criatura que você escolher permanecerá como seu guardião do anel até você escolher outra. ou até ela sair de campo de batalha ou outro jogador ganhar o controle dela. Cada jogador tem seu próprio guardião do anel e seu próprio anel. E você nunca poderá ter mais de um guardião. Segundo, o anel ganha sua próxima habilidade. Se possível, depois que o anel tiver suas 4 habilidades, ele terá alcançado seu poder total e não poderá ganhar habilidades adicionais quando o anel futuramente tentar você. Observe que o anel ganhará sua próxima habilidade mesmo que você não controle nenhuma criatura. Beleza? É isso. Mas que as habilidades podem fazer referência ao seu guardião do anel. E aí que vem a coisa toda aí dessa coleção nova que a gente vai ter várias cartas fazendo menção à questão do guardião do anel. A gente vai ver aqui esse menino que já está na tela aí para vocês. Evidente, o próprio anel tem habilidades que afetam o seu guardião. Ele imediatamente se torna lendário e não pode ser bloqueado por criaturas com o poder superior deles. Com o tempo, outras habilidades do anel fornecerão valiosos bônus de combate. Outros cards, incluindo Sauron ou Necromante, fazem referência. Custo 5, uma criatura lendária Avatar Error. Error? Horror. 4, 4, ameaçar. Toda vez que Sauron atacar, você exila um card criatura-alvo do seu cemitério. E aí você cria uma ficha que é uma cópia dela, né? Virada, uma cópia 3, 3 com ameaçar. No início da sua próxima etapa final, você exila aquela ficha a menos que o Sauron seja o guardião do anel. E o Sauron com o anel, vocês sabem que o bagulho fica doido, né? Algumas habilidades desencadeadas são desencadeadas quando o anel tenta você. Essas habilidades serão desencadeadas se o anel tenta você, mesmo que você não tenha escolhido um guardião por não controlar nenhuma criatura. Entretanto, algumas dessas habilidades poderão especificar que são desencadeadas apenas se você escolher criaturas específicas como o seu guardião. Então, tenha cuidado. Então, galera, essa aí é a mecânica nova que vai chegar com, né, o Magic the Gathering Contos da Terra-Média. Essa que eu espero que seja a primeira coleção, né, baseada nas histórias aí do Senhor dos Anéis. Eu espero muito que a gente tenha mais coleções pra frente. Eu tô muito... Nem lançou a primeira ainda, eu já tô ansioso pelas próximas. Mas eu tô muito animado, porém, não posso deixar, né, de dizer que eu estou meio mixed feelings com essa mecânica do anel. Já aconteceu várias vezes no Magic eles lançarem mecânicas que eu não gostei. Vou dar um exemplo recentíssimo, batalhas. Batalhas quando foram anunciadas eu achei horroroso. Comecei a jogar elas já no pré-release eu achei interessante, depois jogando um monte de draft no Arena eu estou amando batalhas agora e tô muito curioso pra saber qual será o futuro das batalhas. Então, assim, é uma mecânica que não me cativou a mecânica do anel, não achei uma mecânica incrível assim, mas eu espero que a jogabilidade, a mecânica de gameplay do anel te tentar principalmente sabendo que isso vai ter vão ter várias cartas que vão ter habilidades e sinergias específicas com isso eu espero que isso na experiência de gameplay me faça gostar, me faça mudar de visão sobre essa mecânica. e aí eu quero saber de você agora o que achou da mecânica? Achou legal? Achou deslegal? Quer testar? Ficou curioso? Curiosa? Está igual a mim, né? Está esperando testar no gameplay pra realmente dar uma palavra final? Deixa nos comentários que eu quero discutir isso com vocês lembrando que se vocês quiserem assistir mais vídeos do canal notícias sobre o mundo de Magic the Gathering notícias fresquinhas como de coleções novas ou as fofocas que a gente traz aqui das cagadas que a Wizards tem feito se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder beleza? E se você assistiu o vídeo até aqui e curtiu deixa aquele likezinho pra me ajudar a mandar esse vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube valeu? Eu vou ficando por aqui um grande beijo e até a próxima valeu!